Opa, você que tem um ferro de solda aí precisa trocar aí ou substituir a ponta dele, segue nossa linha de produto aqui ó, somos uma empresa de engenharia, desenvolvendo produtos aqui no Brasil tá, como alguns elementos aqui ó, tá escondidinho aqui no vídeo aqui, e agora estamos entrando na parte de linha de refil né, para ponta de ferro de solda aqui ó, essa é a ponta aqui ela é para 30 watts, essa aqui é para ponta de 60 watts, 50 watts ou 45 watts, e essa aqui, cadê outra, de 30, 60, e tem um de 40 watts aqui no meio, essa daqui, 40 watts, todas elas produtos de alta qualidade, ela não solta resíduo né, na placa né, que tem alguns aí que é fabricado com aço, resíduo e niquelado, a nossa é feita com um material que não solta resíduo, que é o latão, que é mais robusto nessa parte aí, e não solta resíduo, então é um produto de alta qualidade, feito para durar aqui, elaborado pela nossa engenharia aqui ó, e vai ser vendido em refil aqui ó, de 4 e 6 unidades ou 5 unidades, se desejar aí ó, depende do anúncio que a gente vai colocar aqui embaixo, tá, esse aqui é o refil aqui de 30 watts, esse aqui é o refil aqui de 60 watts, esse aqui é o refil de 40 watts, muito obrigado por ter um pouquinho do seu tempo aí por ver nossos vídeos, tá ó, não temos distribuidores ainda, então aproveita aí a chance aí ó, e não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários, produto de alta qualidade, feito para durar, 100% nacional, desenvolvido aqui na nossa engenharia aqui, um abraço e muito obrigado aí, valeu aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto